1ª leitura, leitura dos atos dos apóstolos No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto, vós bem o sabéis. Deus, em seu designo e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois, Davi dele diz, Pois, está a minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se, por isso, meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deixe-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto, todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor Amém. Amém. Amém.